Senti o clima? É o cowboy do batidão, volume 10 Simbora, simbora, simbora O cowboy do batidão Alô chapada de amantina, chega pra cá, vem Alô, bate palma aí, quero me divertir, vou ver o sol nascer Alô, pode dançar pra mim, do jeito que quiser, que eu quero é te ver Agora atenção, pois eu vou lhe ensinar, santar o remelente, o ver a morina dançar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, pegue na cinturinha e vai descendo até o chão O cowboy do batidão Vem comigo moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar Vem comigo, vem comigo, vai Com moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar E o cowboy vai te ensinar Oh, na, 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 na Simbora, 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 simbora C.J. Mário, volume 10 Pode balançar, pode balançar Alô, bate palma aí Quero me divertir Vou ver o sol nascer Alô, pode dançar pra mim Do jeito que quiser Que eu quero é te ver Agora atenção, pois eu vou lhe ensinar Saltar o remelê, chover a morena dançar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Pegue na cinturinha e vai descendo até o chão O cowboy do batidão Chega pra cá, gatinha Oh, moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar Oh, moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar Oh, moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, agora pra cá Tinha loirinha assim, ó Chega pra cá, loirinha Mas, oh, loirinha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar E o cowboy vai te ensinar Oh, na, 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 na Essa chapada de amandina só tem mulher bonita Ei, tchau Simbó, simbó, simbó Tá legal, galera Show de bola, hein Galera tá massa aí Fazendo a festa A galera tá empalada Numa boa Vamos embora CJ Amaral É isso, gatinha Oi, sota Chega pra cá, vem Vem dançar com o cowboy do batidão O senhor Ali, amiga Oh, na pata de forró O cowboy do batidão Sentiu o clima? Chega pra cá Se eu te currar no meu cafopo Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Rumbora, 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 rumbora Bora se esfregar Rumbora, 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 rumbora Se acabar, bebê Só no ralo e rola E no em, em, em Quando sou minha marca Vai me procurar E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te currar no meu cafopo Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Rumbora, 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 rumbora Rumbora se estregar Rumbora, 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 rumbora Se acabar, bebê Só no ralo e rola E no em, em, em Vou deixar minha marca Eu acho que você tá apaixonado, hein, Gatinha E quando lembrar Vai me procurar Você tá brincando Vou caprichar, nego Diga o que sente Sério? Essa noite vai Ficar em nossas mentes Então vai no solinho, vai no solinho Eita C.J. Mário Com o UB10 Ao vivo A pochapada de amantina Prazer estar aqui com vocês Sentiu o clima? Simbora, simbora, simbora Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Não me acompanha porque eu não sou novela Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Rumbora, rumbora, rumbora Quando eu te quis Você não me deu valor Me humilhou, você passou na conta Agora você vem pra cima do gatinho aqui Querendo se fazer de santa Quando eu te quis Você não me deu valor Me humilhou, você passou na conta Agora você vem pra cima do gatinho aqui Querendo se fazer de santa Meus amigos me aconselham Dizem que é pra eu não ficar com você Sei que eu não sou nenhum galã Mas essa fruta aqui você não vai comer Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Não me acompanha porque eu não sou novela Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Rumbora, rumbora, rumbora Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Não me acompanha porque eu não sou novela Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Rumbora, rumbora E no salinho Você já tá maior, vindo Quando eu te quis Você não me deu valor Me humilhou, passou na conta Agora você vem querendo o gatinho aqui Querendo se fazer de santa Quando eu te quis Você não me deu valor Me humilhou, passou na conta Agora você vem pra cima do gatinho aqui Querendo se fazer de santa Meus amigos me aconselham Meus amigos me aconselham e dizem que é pra eu não ficar com você Sei que eu não sou nenhum galã Mas essa fruta aqui você não vai comer Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Não me acompanha porque eu não sou novela Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Não me acompanha porque eu não sou novela Alô, gatinha, por favor, vê se me erra Eu quero ver a galera jogando a mão pra cima Vamos, Chivó C.J. Amaral Vivo na Chapada da Vantina Alô, piadã Alô, se abra Galera de Abaira tá marcando presença aí, ó Chivó Alô, bonina Gente, muito obrigado pela presença de vocês Já são cinco da manhã E a galera tá aqui fazendo esse show com a gente Numa boa Tá todo mundo tomando e bebendo Ao vivo com o Cowboy do Batidão Se bora Se bora C.J. Amaral Vivo na Chapada da Vantina O Cowboy do Batidão Ei, gatinha, vem cantar essa comigo, vem Esse é comigo, Santa Mara Tá legal, Dandio Lopes? Chega mais Vai Olha só amor Se foi me deixou A chorar A chorar Vem que aqui estou Te pedindo amor Pra voltar Pra voltar Eu sinto seu cheiro por onde estou Amante não termina, sinto que não sou Quem te faz sofrer Que jamais sofrer Que jamais sofrer De amor Por você Simbora 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 Se é a pancada mais segura da Bahia Olha só amor Se foi me deixou A chorar A chorar A chorar A chorar A chorar Que jamais sofrer Que jamais sofrer Que jamais sofrer De amor Por você Por você Amante não tem Amante não tem Amante não termina, sinto que não sou Amante não termina, sinto que não sou Que te faz sofrer Que jamais sofrer De amor Por você Por você Chega pra cá Chega pra cá Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um corpo seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza O que sinto É firmeza e paz Por isso Nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É bonita Pra todas as gatinhas lindas Da chapada Da chapada De avante Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza O que sinto É firmeza e paz Por isso Nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita É bonita Hoje eu acordei pensando na mina que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina e corpo de mulher Ela é a garota mais bonita lá da minha escola E eu estou apaixonado, todo mundo pode perceber Quando a gente apaixona, fica louco, fica doido, perde a razão Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração Quando a gente apaixona, fica louco, fica doido, perde a razão Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração O Cowboy no Partidão Hoje eu acordei pensando na mina que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina e corpo de mulher Ela é a garota mais bonita lá da minha escola Eu estou apaixonado, todo mundo pode perceber Quando a gente apaixona, fica louco, fica doido, perde a razão Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração Quando a gente apaixona, fica louco, fica doido, perde a razão Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração É o amor que machuca o coração, que aumenta o seu tesão Se a pessoa te beijar É o amor que aumenta o seu prazer Dá vontade de morrer, se a pessoa te beijar Quando a gente apaixona, fica louco, fica doido, perde a razão Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração Quando a gente apaixona, fica louco, fica doido, perde a razão Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração O cowboy do batidão Sentiu o clima? Se embora! Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei Sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei Cinzas e rosas Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos de amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Joga no sol Joga no solinho, vai! Olá, pata de forró Não mandarei Cinzas e rosas Cinzas e rosas Cinzas e rosas Nem penso em contar Os nossos segredos de amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira Joga na guitarra, vai! Joga na guitarra, vai! Jota Mário, volume 10 Simô! O Talboy do Partidão Ei, as luzes já se apagam A cidade cala e vai dormir Os sonhos não se apagam Amanhã eu tenho que partir Mas não sei mentir Deixo aqui Um pedaço de mim Meu pecado é seu amor Eva, meu amor Sou teu Meu paraíso é aqui Eva, meu amor Sou teu Meu paraíso é aqui Eu vou fazer as malas Meia luz Meia luz Meia luz não quero te acordar Eu olho Eu olho pro seu corpo Eu vou fazer as malas Eva, meu amor É aqui É aqui Eu vou fazer as malas Eu vou fazer as malas Xa la la lá Eu tô o que tô Como eu quero te amar Béré, 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 béré Se te joga o meu laço, você vai se apaixonar É muita adrenalina, é pura curtição Montar em meu cavalo e sair pelo sertão Fui em busca de um amor pra encontrar você Quero cair nos teus braços, quero te dar prazer Fui em busca de um amor pra encontrar você Quero cair nos teus braços, quero te dar prazer Bele, bere, 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 xalala Eu tô que tô, como quero te amar Bele, bere, 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 xalala Se te joga o meu laço, você vai se apaixonar Bele, bere, 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 xalala Eu tô que tô, como quero te amar Bele, bere, bere, xalala Se te joga o meu laço, você vai se apaixonar Chega mais gatinha! E dança esse borrozinho com o cowboy, vem! Vamos embora! Hoje vou te namorar, passa chuva ou passa sol Tô piscado em você, que nem peixe num anzol Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de gatinha faz o cara enlouquecer Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de gatinha faz o cara enlouquecer Berê, 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 berê Xalala, eu tô que tô, ó, não quero te amar Berê, 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 berê Xalala, eu te jogo pela Se você vai se apaixonar Berê, 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 berê Xalala, eu tô que tô, ó, não quero te amar Berê, 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 berê Xalala, se eu te jogo o meu laço Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Hoje vou te namorar, passa chuva ou passa sol Tô piscado em você, que nem peixe num anzol Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de menina faz o cara enlouquecer Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de gatinha faz o cara enlouquecer Berê, 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 berê Xalala, eu tô que tô, ó, não quero E as gatinhas aqui da Chapada Diamantina Só tem gatinha, só tem gatinha Eita Xalala, eu tô que tô, ó, não quero te amar Berê, 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 berê Xalala, se eu te jogo o meu laço Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Vamos nessa galera J. Mário, ao vivo pra você Senhor O cowboy do batidão Vem se apaixonar, vem Eu não sei viver sem teu amor Vem pra mim Baby, vem correndo pros meus braços, amor Eu não sei mais o que fazer Sem você não sei viver Volta, vem correndo pros meus braços, amor Oh, amor Yes Yes Eu não sei viver sem teu amor Vem pra mim Oh, 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 yes Baby, vem correndo pros meus braços, amor Eu não sei mais o que fazer Sem você não sei viver Volta, vem correndo pros meus braços, pros meus braços Oh, amor Eu não consigo mais viver sem você Volta, vem me dar seu amor Que desse jeito vai me enlouquecer Volta, vem me dar seu calor Me dar seu amor Me dar seu amor Oh, 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 yes Oh, oh, yes 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 Eu não sei viver sem teu amor Vem pra mim Oh, 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 yes 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 Baby, vem correndo pros meus braços, amor Volta, vem correndo pros meus braços, pros meus braços, oh, amor E a galera canta comigo E a galera canta comigo, vem, chega pra cá, vem Eu não consigo mais viver sem você Volta, vem me dar seu amor E desse jeito vai me enlouquecer Volta, vem me dar seu calor Me dar seu amor Oh, 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 yes Yes Oh, 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 yes Eu não sei viver sem teu amor Vem pra mim Oh, 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 yes Oh, 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 yes Baby, vem correndo pros meus braços, amor Eu não sei mais o que fazer, sem você não sei viver Volta, vem correndo pros meus braços, pros meus braços, oh amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Volume 10 Suta o boy do partidão Simbora! Sanfoneiro puxa o fôlego, bota o povo pra dançar É nesse bolo e bolo que eu vou me acabar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Segura o sanfoneiro, não deixa o forró parar O bailão tá animado, tem mulher e muita moça Ninguém vai ficar parado, sem relar Puxa com puxa, safadeza tá gostosa No meio do salão, forró tá pegando fogo na maior animação Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada começa a se assanhar Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada começa a se assanhar É arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai e vem do forró do xeieiei Ninguém para de dançar É arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai e vem do forró do xeieiei Ninguém para de dançar Puxa esse fole, sanfoneiro Sanfoneiro, puxa o fole, bota o corpo pra dançar É nesse bole-bola que eu vou me acabar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Segura o sanfoneiro, não deixa o forró parar O pai não tá animado Tem mulher e muita moça Ninguém vai ficar parado Sem relar, puxa, compuxa Safadeza tá gostosa No meio do salão Forró tá pegando fogo na maior animação Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada começa a se assanhar Segura o fole, sanfoneiro, fole Não deixa o fole da sanfona parar A mulherada quando fica animada começa a se assanhar É arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai e vem do forró do cheiei, ninguém para de dançar É arrasta a pé no salão Dois pra lá, dois pra cá Não vai e vem do forró do cheiei, ninguém para de dançar Segura a dama, cavalheiro Eita O rosa me balou, hein Segura a dagatinha, vai, segura Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo, é amor pra todo lado Um agarra, agarra, um beija, beija, um vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede tudo anda muito bem Depois de um tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com solto e o outro tá cansado Ninguém mais daquele agrado, tudo fica recordado Como é que é, como é que é? Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo, é amor pra todo lado Um agarra, agarra, um beija, beija, um vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede tudo anda muito bem Depois de um tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Ninguém mais daquele agrado, tudo fica recordado Se bora, se bora, vai Pega na cintura da gatinha, vai E mexe, e mexe, e mexe, e mexe Se bora Valeu galera, intervalo, daqui a pouco a gente volta